Mais um vídeo de DC Comics nesse canal, pois é, esse canal anda muito decenalto, eu juro que eu vou falar mais de Marvel em breve, mas eu quero falar mais uma vez de uma publicação da DC nesse vídeo, que é Batman e Superman Cavaleiros das Trevas de Aço. Isso aqui, meus amigos e minhas amigas, é uma das melhores coisas que você vai encontrar nas bancas e lojas e sites pra ler em quadrinhos de super-heróis nos últimos meses. Se você gosta de Liga da Justiça, se você gosta de Game of Thrones, Senhor dos Anéis, Capo e Espada, coisas de fantasia medieval, isso aqui é o seu GB, tá? Favorito. Aqui no Brasil vão ser, quer dizer, são apenas duas edições dessas aqui, essa daqui é a primeira, a segunda tá saindo agora, eu ainda não comprei, mas essa aqui eu recebi da Panini e é maravilhoso. Roteiro de Tom Taylor e arte de Yasmine Putri, arte incrível da Yasmine, inclusive. E o roteiro, Tom Taylor é um dos roteiristas mais talentosos da atualidade, tipo, o cara tá em todas, o cara tá fazendo Asa Noturna maravilhoso, o cara fez os quadrinhos de Injustice, que são muito bons, e agora trouxe, recentemente, né, trouxe essa versão, essa nova interpretação interpretação dos heróis da DC, que saiu primeiro em 2022, nos Estados Unidos, e tá chegando aqui por esses tempos. Basicamente, universo alternativo, onde os heróis da DC existem dentro de um contexto de fantasia medieval. Assim como eu falei em outro vídeo, novamente, uma ideia incrivelmente antiga, batida e já super utilizada, porém, muito bem utilizada dessa vez aqui, com uma criatividade incrível e com ideias que nunca antes foram vistas dentro dessa realidade em si, que é a realidade do Cavaleiros das Trevas de Aço. A gente tem inúmeros personagens da DC aqui presentes, e quando eu falo inúmeros, é realmente, tipo, tem gente que você nem lembra que existe, que tá participando aqui, além do Batman, Superman, Mulher Maravilha, e todos os outros que aparecem, inclusive nessa capa, a gente tem até a Halequina aqui, mas de uma forma que eles são reimaginados, que faz sentido dentro dessa realidade, e ao mesmo tempo também respeita as origens, as histórias originais desses personagens no universo desse irregular, né. Então a gente tem, por exemplo, a Canário Negro, ela é uma, ela é conhecida como uma criatura mística, como se fosse um Banshee, porque ela tem o poder dela de gritar. Aí a Era Venenosa é uma bruxa da floresta. A Halequina em si, ela é o bobo da corte do reino, onde os pais do Superman eram rei e rainha. Quer dizer, são, né, que originalmente, enfim, você vai ler a história e você vai ver as surpresas que ele aguarda. A única coisa que eu quero comentar, que é um spoiler, mas assim, eu acho que eu não posso passar essa crítica sem comentar isso, é que nessa realidade, a gente tem uma questão envolvendo o Batman, porque o Batman aqui, ele é meio irmão do Superman. Na verdade, ele é filho bastardo, como todas essas histórias medievais, modernas e recentes tem, ele é filho bastardo do rei, o Jor-El, né, que sobreviveu, inclusive, a cripto. Filho bastardo do rei com a Martha, mãe do Bruce, né, não a Martha, mãe do Superman. Só que isso é acobertado, mas eventualmente ele descobre os poderes dele como meio kriptoniano, e isso tem toda uma questão dentro dessa história, que aí sim eu não vou elaborar pra não entregar mais spoilers. Mas eu queria comentar isso porque essa é uma ideia que já foi vista, inclusive, num quadrinho muito antigo da DC, que é o Superman e Morcego de Aço, que é esse aqui. Que saiu, inclusive, aqui no Brasil a primeira vez em 1994, então é uma história bem antiga, bem clássica de universo alternativo da DC, que traz o contexto de que o Superman não foi encontrado pelos Kent, mas sim pelos Wayne, e aí meio que se torna o Batman de Gotham City, só que com poderes do Superman. Então é mais ou menos parecido, a gente tem o Batman sendo o Batman nesse universo, mas com alguns poderes do Superman. Então, tipo, a história tem... Algumas já viram voltas legais, mesmo que você já conheça os personagens muito estabelecidos. Tem o Lois Lane, tem o Supergirl, tem o Raio Negro, tem o Constantine, então, tipo, mas todos eles têm interpretações inéditas. O Coringa desse universo é uma ideia incrível, inclusive vou deixar pra você descobrir quando você for ler. E a arte da Yasmin é extremamente, como eu posso dizer, encaixada com essa narrativa, porque é uma narrativa realmente cinematográfica e a arte dela tem um volume, tem uns ângulos que conversam muito bem com o roteiro do Tom Taylor e tudo mais, e ela faz a arte de todas as edições. Mas eu também queria destacar as capas, que aí são de vários artistas, que são capas também lindíssimas. Olha essa aqui do próprio Batman, sentado num trono, né? Bem Game of Thrones mesmo. E tem até capas que fazem brincadeira, tipo uma ficha de RPG do Superman, com vários atributos, né? Entre outras capas que estão contidas nessa edição. No final a gente tem uma pequena galeria de capas alternativas até, de vários autores, de vários artistas. Olha essa aqui do Barlequino com a Era. Então é uma publicação que tá valendo muito a pena, principalmente que não saiu com um preço tão elevado, porque é capa cartão, não é capa dura, então saiu com um preço humanamente possível de comprar, se você tá acostumado a comprar quadrinhos. E se você nunca leu nada, também é uma edição maravilhosa pra você ler, porque é uma história que não exige nenhum conhecimento prévio, a não ser você saber quem são os personagens. Você sabe quem é o Superman, você sabe quem é o Batman, só que agora você vai ter uma nova visão desses heróis aqui dentro, uma nova interpretação desse universo. Então, Batman e Superman, Cavaleiros das Estrevas de Aço, a melhor coisa é que são só dois volumes. O Tom Taylor falou que esse universo vai continuar, ele vai lançar outras continuações em breve, da mesma forma que ele fez com Injustice, da mesma forma que ele fez com Decomposição, que também é dele. Fez sucesso lá fora, então ele vai lançar continuações, mas essa história, essa primeira história aqui, são só dois volumes aqui no Brasil, super tranquilo de colecionar, de comprar, e não vai ocupar nem muito espaço aí na sua biblioteca. Por isso eu recomendo fortemente, muito divertido de ler, super leve e principalmente rápido. Tipo, eu li isso aqui muito rápido, muito mais rápido do que outros gibis, e tem bastante diálogo, não é porque tem pouco diálogo não. Olha essa contra capa aqui do Dan Mora, maravilhosa. O Dan Mora é um dos principais artistas da atualidade também. Desenha muito. Mas é isso, fica aí a minha dica. Leia que tá valendo demais. Esse vídeo fica por aqui, e até o próximo.